Fala galerinha do canal Palpites Esportes, hoje galera dia 16 do mês de agosto de 2019 Sexta-feira de grandes jogos, separei 15 jogos para estar passando para vocês e 2 bilhetes prontos Mas a gente está começando com os palpites, gostaria de pedir a você que não é inscrito Que desde já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, beleza? Se você gostou do vídeo, galera, vá logo deixando aquele like, beleza? Então vamos lá, começando com os palpites Alemanha, Liga Alemã, jogo entre Bairro de Monique e Hertha Berlin É um jogo em que a equipe do Bairro de Monique nos seus últimos 5 jogos Vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota Já a equipe do Hertha Berlin, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos Vem aí de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota Partida em que podemos estar colocando acima de 2,5 ou Bairro de Monique para vencer jogando No caso, beleza? Brasileirão Série B, rodada 16 Jogo entre Londrina e Criciúma É um jogo em que a equipe do Londrina nos seus últimos 5 jogos Vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate A equipe do Criciúma, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos Vem de apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas Partida em que podemos estar colocando Londrina para vencer jogando casa Ou jogo acima de 1,5 gol, beleza? Guarani e Vila Nova É um jogo em que a equipe do Guarani nos seus últimos 5 jogos Vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas A equipe do Vila Nova, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos Vem aí de apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas Aqui, galera, como vocês podem ver São equipes que marcam poucos gols, beleza? Nos últimos 5 jogos aí Apenas 1, né? Um jogo bateu aí o acima de 2,5 Então vamos estar seguindo esse retrospecto, galera Vamos estar colocando aí partida abaixo de 2,5, beleza? Ou melhor opção, Guarani com empate Espanha, La Liga, rodada 1 Jogo entre Atlético Bilbao e Barcelona É um jogo em que a equipe do Atlético de Bilbao nos seus últimos 5 jogos Vem de 1 vitória, 1 derrota e 3 empates Já a equipe do Barcelona, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos Vem de apenas 1 derrota e 4 vitórias Partida em que a equipe do Barcelona é muito mais qualificada que a equipe do Atlético de Bilbao, beleza? Tem futebol para vencer fora Então vocês podem estar colocando nessa partida Barcelona para vencer jogando fora Ou jogo acima de 1,5 gol, beleza? França, Liga 1, rodada 2 Jogo entre Lyon e Angers É um jogo em que a equipe do Lyon nos seus últimos 5 jogos Vem aí de 2 vitórias e 3 derrotas A equipe do Angers, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos Vem aí de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota Partida em que podemos estar colocando Jogo acima de 2,5 ou Lyon para vencer jogando casa, beleza? Alemanha, 2ª Liga, galera É, rodada 3 2ª Divisão Jogo aí entre Hamburgo e Bochum É um jogo em que a equipe do Hamburgo nos seus últimos 5 jogos Vem aí de 1 vitória, 1 derrota e 3 empates A equipe do Bochum, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos Vem de apenas 1 vitória 2 derrotas e 2 empates Partida em que a equipe do Hamburgo é muito mais qualificada que a equipe do Bochum, beleza? É, o Hamburgo aí que está na 3ª posição Já a equipe do Bochum está aí na 14ª, beleza? Então é um jogo aí em que a equipe do Hamburgo precisa vencer para embalar no campeonato Jogo em que podemos estar colocando Hamburgo para vencer jogando casa Ou partida acima de 1,5, beleza? Bélgica Liga Júpiter Rodada 4 Jogo entre Clube Brugge e Eupen É um jogo em que a equipe do Clube Brugge nos seus últimos 5 jogos Vem de apenas 1 empate e 4 vitórias A equipe do Eupen, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos Vem aí de apenas 2 vitórias 1 empate e 2 derrotas Partida em que podemos estar colocando Clube Brugge para vencer jogando casa Ou uma aposta mais arriscada Está colocando aí em jogo acima de 2,5, beleza? Brasileirão Série C Rodada 17 Jogo entre Clube do Remo e São José O Remo nos seus últimos 5 jogos Vem de apenas 1 vitória 2 empates e 2 derrotas A equipe do São José, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos Vem de apenas 1 vitória e 4 empates É um jogo, galera, em que são equipes aí que estão brigando, beleza? Brigando no campeonato A equipe do Remo, por jogar em casa, tem um favoritismo a mais O São José está aí na 4ª posição O Remo está aí na 6ª posição Se a equipe do Remo vencer o jogo Ultrapassa a equipe do São José, beleza? E tem tudo para vencer Porque joga em casa com o apoio da sua torcida Acredito que partirá para cima Jogo em que podemos estar colocando Remo Para vencer jogando casa Ou uma aposta menos arriscada Está colocando aí o Remo com empate, beleza? Chile 1ª divisão, rodada 18 Jogo entre Colo Colo e União Espanhola O Colo Colo que nos seus últimos 5 jogos Vem aí de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas A equipe do União Espanhola, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos Vem aí de 3 empates e 2 derrotas, galera Não sabe o que é vencer Então é um jogo em que podemos estar colocando Colo Colo Para vencer jogando casa ou partida acima de 2,5 Beleza? Croácia Liga HNL, rodada 5 Jogo entre Zaprezic e Dinamo Zagreb É um jogo em que a equipe do Zaprezic nos seus últimos 5 jogos Vem de apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas A equipe do Dinamo Zagreb, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos Vem de 3 vitórias e 2 empates Partida em que a equipe do Dinamo Zagreb Vem liderando o campeonato, beleza? Acredito que partirá para cima Tem futebol para vencer fora Porque é uma equipe muito mais qualificada Então é um jogo em que podemos estar colocando Partida acima de 2,5 Ou Dinamo Zagreb para vencer jogando fora, beleza? Dinamarca Superliga, rodada 6 Jogo entre Handels e Copenhagen É um jogo em que a equipe do Handels Nos seus últimos 5 jogos Vem de apenas 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates A equipe do Copenhagen, por sua vez Nos seus últimos 5 jogos Vem de 3 vitórias e 2 empates É um jogo, galera, em que a equipe do Copenhagen Vem liderando o campeonato Acredito que tem futebol para vencer fora Porque é uma equipe muito mais qualificada A equipe do Handels, por sua vez Está aí na 11ª posição Jogo em que podemos estar colocando O Copenhagen para vencer jogando fora Ou jogo acima de 2,5, beleza? Já que a equipe do Copenhagen aí Dificilmente nesse jogo desse time Sai do jogo aí abaixo de 2,5, beleza? Então vocês podem estar colocando nesse jogo Copenhagen para vencer jogando fora Ou partida acima de 2,5 Equador Liga Pro Rodada 22 Jogo entre LDU de Quito E Barcelona de Guayaquil É um jogo em que a equipe do LDU de Quito Nos seus últimos 5 jogos Vem de apenas 1 vitória 2 derrotas e 2 empates A equipe do Barcelona de Guayaquil Por sua vez Nos seus últimos 5 jogos Vem de apenas 2 vitórias E 3 derrotas Aqui galera Como vocês podem ver São duas equipes muito fortes Marcam bastante gols Nos últimos 5 jogos aqui Do Barcelona de Guayaquil Todos eles bateram As ambas equipes Marcam, beleza? Já aqui nesses últimos 5 jogos Do LDU de Quito Apenas um não deu, né? Então vamos estar seguindo Nesse retrospecto Estar colocando nesse jogo Ambas equipes marcam Holanda Eredevisi Rodada 3 Jogo entre Vitesse e Zully É um jogo em que A equipe do Vitesse Nos seus últimos 5 jogos Vem de 2 vitórias E 3 empates A equipe do Zully Por sua vez Nos seus últimos 5 jogos Vem de apenas 1 vitória 2 derrotas E 2 empates Partida em que podemos estar colocando Jogo acima de 2,5 Ou Vitesse Para vencer jogando casa Beleza? Irlanda Irlanda Divisão Premier Rodada 29 Jogo entre Dundalka E Finn Raps O Dundalka Que nos seus últimos 5 jogos Vem de apenas 2 vitórias E 3 derrotas A equipe do Dundalka A equipe do Dundalka Por sua vez Nos seus últimos 5 jogos Vem aí galera De 3 vitórias Perdão galera A equipe do Dundalka Nos seus últimos 5 jogos Vem de apenas 1 derrota E 4 vitórias Beleza? Mas a equipe do Dundalka Jogando em seus domínios É uma equipe muito forte O Dundalka Que vem liderando o campeonato Precisa muito dessa vitória Para embalar Jogo em que podemos estar colocando Partida acima de 2,5 Ou Dundalka Para vencer jogando casa Beleza? Peru Liga 1 Encerramento Rodada 3 Jogo aí Entre Real Garcilasso E Carlos Manuti É um jogo Em que a equipe do Real Garcilasso Nos seus últimos 5 jogos Vem de 3 vitórias E 2 derrotas A equipe do Carlos Manuti Por sua vez Nos seus últimos 5 jogos Vem aí de 1 vitória 2 derrotas E 2 empates Partida Em que Podemos estar colocando Real Garcilasso Para vencer jogando casa O jogo acima É de 2,5 Beleza? Galera Separei aí O primeiro bilhete pronto Beleza? Para estar passando Para vocês Bilhete pronto Em que está A equipe do Londrina Para vencer jogando casa Hamburgo Para vencer jogando casa E Bayern de Munique E Hertha Berlin Jogo acima É de 2,5 Beleza? Esse bilhete pronto aí A 50 reais Vai dar um retorno aí De 176 Beleza? Então sem mais enrolação Bora passar aí Com o segundo E o último bilhete pronto Beleza? Galera Separei aí O segundo E o último Bilhete pronto Beleza? Bilhete pronto Em que está A equipe do Colo Colo Para vencer jogando casa Barcelona Para vencer jogando fora E LDU de Quito E Barcelona De Guayaquil Jogo entre ambas As equipes Marcam Beleza? Esse bilhete pronto aí A 50 reais Vai dar um retorno aí De 204 Beleza? Então é isso O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Se você gostou Desse vídeo Galera Deixa aquele like Para estar me fortalecendo Beleza? Aqui é palpite diário Todos os dias Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E fui Fiquem todos com Deus